Eu recebi uma visita da Princesa Laurentin e da Princesa Constantin que estão na Aruba para uma visita privada de vaca e não passam a conhecer comigo e com o governador de Aruba. Durante o encontro aqui com o artigo, nós intercambiamos ideias para vários pontos e explicamos com o governador a encontrar a governação e o território mais grande que nós encontramos nas últimas cinco alunas aqui. Nós temos um tema financeiro, não temos problemas sociais da nossa comunidade, mas também nós temos que enfocar sobre a roupa e a ensinança, o rol e o bem-estar de nós. E também com o Princesa Constantin que está um promotor de inovação, de startups, de entreprenas. Nós temos diferentes planos que a Aruba também tem o terreno aqui e ela oferece sua ajuda, sua assistência. Preciso Laurentin e a Papá está aí até a Hopi envolvido com o RAT for the Kinder, um conselho de muitos anos, de qual te dão muitos anos, um voz de decisões importantes do governo. E isso é algo que a Aruba também nos depõe muito central, nos depõe de ensinança, mas também de parte social. E não se chega na palavra só na Hopi contundente com o nosso portão junto, seguindo para o lado. Então é uma reunião que nós podemos fazer conosco com o outro, uma reunião de Hopi a menos. e nós estamos pensando que nós estamos encantando de estar na Aruba. Nós estamos promovendo quando nós passamos de vacaço na Aruba, mas nós estamos encantando da Aruba. E não é nada estranho mirando com o nosso portão, um amor muito grande para o nosso país. E essa é uma reunião que a relação entre Aruba e o Reino. Estão trabalhando com a minha vida? Claro, quando nós estamos na nossa mestratura, temos um pouco de desconfiança ainda, porque nós estamos trabalhando com o dinheiro, e nós temos fé com a nossa logra.